Bom dia galera, hoje é quarta-feira, 21 de agosto Tô aqui em Ohio ainda, nesse rest area que eu dormi aqui Tá ali o Dylion Tô partindo agora pra Pennsylvania E quando eu chegar lá eu filmo mais pra vocês O rest area aqui tem banheiro, tem pia, só não tem chuveiro E tem uma partezinha ali com mais vending machine Daquelas máquinas pra comprar Coca-Cola Até ver lá se tem um café Bora lá Aqui é separado, é a primeira vez que eu vejo separado Aqui eu comprei essa Coca Ontem de noite tem um café aqui Vamos ver se é uma máquina de café que funciona Primeiro passo o cartão aqui Não funcionou Autorizando Deu certo Selecione o item Eu quero Um G3 Bora ver Um G 3 Caiu o copo A Nossa, não foi o que eu pedi não Que porra foi essa Nossa, tá horrível Nossa, tá horrível Eu pedi chocolate Está horrível Tá só água Bora embora Que eu me danei Então, bora fazer A inspeção do caminhão E Partiu Pensilvânia Aí de lá Eu Filmo mais pra vocês E aí galera Voltando Já estou na Pensilvânia Indo pra cidade de York Que eu até já Já fiz um vídeo por lá Passando aqui por um Primeiro túnel aqui Indo pra lá Acho que eles encheram o saco de tanto Estou novo aqui na Pensilvânia Subindo e descida Ele decidirá Quer saber Vamos fazer um túnel Nessa bagaça E dá pra passar por outro Eu não lembro se está tão distante assim Vou responder umas perguntas Nesse vídeo Que estão me fazendo sempre É Desculpa, tá tremendo aí Que Não deu pra me Ajeitar muito bem Você não Aí vocês vão vendo aí A estrada aqui na Pensilvânia Os morros Subidas e descidas As serras que a gente tem por aqui Então Me perguntaram se Se eles não tinham um Volvo Lá na empresa Por que que eu Eu não peguei um Volvo E eles tem, cara Eles tem As quatro As quatro maiores marcas De De caminhões aqui dos Estados Unidos Que são Que é um World Freightliner Piramil de Volvo Eles tem Eu não vi lá Eles nunca me ofereceram Nem o MEC Nem International Nem o Western Star Nunca vi lá Na RTI Só as quatro principais Marcas de caminhão E eu escolhi o Freightliner Tem muita gente Vem me perguntando isso Por que eu escolhi o Freightliner Em termos de motor Você pode escolher O Cummins O que o pessoal diz que é bem demais Então era um motor que eu não queria Então você pode escolher Se você quiser ter Cummins Não interessa a marca Eu acho que do caminhão Todos os caminhões Tem mais de um tipo Detroit Cummins Para você escolher Em termos de dirigibilidade Eu já dirigi Somente O T680 Da Canworth E o Freightliner E o Western Star Já dirigi também Nunca dirigi Volfo Nem Peterbill E muita gente Aqui nos Estados Unidos Gosta de Peterbill Tem muita gente Assim que ama Essa marca E também o Canworth Só que eles gostam Do estilo clássico Tipo aqueles Com os pipes Aqueles Aqueles canos Para cima E cromam bastante Tipo esse preto Que está vindo aí na frente Não sei se vai dar Para vocês verem Esse preto aí Na esquerda É bicudo É um tipo clássico Entendeu Eu já não gosto Eu já gosto Desse branco Que está subindo É um 2019 Qual o meu Freightliner Modelo novo Eu já gosto Do modelo novo Eu não gosto Dos modelos clássicos Mas é muito O pessoal gosta demais A gente Quando eu vi Eu falo aqui Caminhada Que eu vi Esse negócio Todo e tal Mas eu não Aí como eu estava falando A dirigibilidade Eu nunca senti diferença Dos três Que eu já dirigi Para dizer Não Esse daqui é ruim de dirigir Esse daqui é muito melhor De dirigir Entendeu Eu nunca tive Essa sensação Para falar isso Mal de uma marca Ou de outra E eu acredito Que o Volvo E o Pirebuild Que eu nunca dirigi Também vai ser a mesma coisa Não vai ter uma dirigibilidade ruim Que eu vou dizer Nossa Eu nunca vou comprar Uma dessas duas marcas Que a direção É super ruim E pesada Nunca vi ninguém Reclamando Falando sobre isso É Termos de De economia Dizem que o Freightliner é bem econômico É o mais econômico De todos Não sei Se isso é verdade Mas eu faço Normalmente Nas minhas viagens 8.4 Milhas por galão 7.5 No mínimo 7.5 por galão Então eu acho Que está muito bom Não está Nada Extraordinário Mas também Não está nada De péssimo Ouço dizer Também que os MEC São mais Caminhões de força De Caminhão Para carregar pedra Caminhão para carregar Coisas bem pesadas Então É tanto que Você não vê Tanto MEC Por aí Na rua Então eu nunca Pensei Escolher o MEC O que mais Termo de conforto Que é uma coisa que Para mim É muito importante De todos Eu já entrei em Volvo Eu nunca dirigi Mas já entrei em Volvo Já entrei em Peter Build Como eu falei Lá na RTI Eles tem esse Se eu não me engano O Peter Build Eu não lembro o número Mas era um tal De Ultra Loft O modelo Que eles tinham lá O Volvo Era um VNL Não lembro qual era Também Mas Cara Em termos de conforto O colchão que vem Não é dos melhores Você vai comprar O seu colchão Espaço é praticamente O mesmo Se tiver diferença É mínima Que você quando entra Nem nota A geladeira Na empresa que eu estou Já vem com geladeira Todos eles Vêm Tem a opção De ter geladeira Às vezes não vem a geladeira De fábrica Mas você pode comprar E pedir para o mecânico Estar lá A internet Nem o caminhão tem Você tem que comprar Seu roteador E pagar seu plano a parte TV Os modelos novos Todos vêm com rack De parede Para você colocar Sua TV Então A parte do conforto O espaço É praticamente o mesmo E o restante É você que compra É você que escolhe Então não tem muito Roupeiro Tem um roupeiro grande Onde você coloca Os cabines Para você colocar Suas roupas Dobradas Bonitinhas Todos tem Uma mesinha Que você puxa Para colocar O seu Seu laptop Para você trabalhar Para você Fazer seu paperwork Seu papelada Aquilo Que você tem que enviar Para receber Todos tem Então em termos De conforto Acho que todos também São excelentes O que mais? Tem certas coisas Lógico Tem certos detalhes Que você pode preferir Em um e em outro Que eu preferi Em o Freightliner Por exemplo O Jake Brake O freio a motor Do Kenworth É um botão No painel De três também De três níveis Um, dois, três É um Aí você tem que Sempre ter que Estar apertando Aquele botão Entendeu? Tem que sempre Sempre que está Esticando o braço Para apertar um botão E do T680 Que eu dirigi E no Frontline Ele é Tem a seta Na esquerda E tem uma outra Alavanca na direita Que do mesmo jeito Que você faz a seta Para subir para baixo Na esquerda Você vai fazer O Jake Brake Ou o freio a motor Para subir para baixo Então eu acho Muito melhor A posição Do jeito que eles Colocaram aqui Do que no Kenworth Mas são detalhes Certo? São, sim Besteira Para algumas pessoas E a pessoa pode Estar acostumada E tal Não interessa Outra coisa Que eu gosto muito No Freakline Em relação ao Kenworth Que o O O O câmbio da Das marchas Drive Que é para frente E o Reverse Que seria Ré São É só um botão Aqui nessa mesma Tavanca Do Do freio motor É tipo O limpador De Para-brisa Do lado Da seta Você só Gira um botãozinho Aqui na alavanca E aí Eu mudo Para drive Ou para Ré Para o neutro E no No Kenworth T680 É uma alavanca Igual os carros Automáticos Que tem aqui Nos Estados Unidos Você tem que Apertar o botão E colocar para cima Ou para frente Ou para trás É aquela É tipo um câmbio De carro manual Só para frente E para trás E aqui não Aqui eu só rodo O botãozinho Na própria É Na própria manivela Aqui na própria Sei lá como eles chamam Isso aqui é a alavanca Aqui do lado Do volante Atrás do volante Entendeu Então eu acho Muito melhor São detalhes Que você acaba Que na verdade Não interfere muito Na sua direção Porque você acaba Acostumando Onde é tudo No seu caminhão E quando você muda Para outro Você acaba estranhando Mas eu já dirigi Os dois E eu prefiro O do Freightliner Mas são detalhes Uma coisa que eu adoro No Freightliner São os comandos No volante Para música Para celular O painel dele O 2019 O painel dele Digital Tem várias coisas Eu posso passar a música Através do volante Entendeu Eu posso atender Ligação através do volante Eu cruzo o controle No volante Então é São coisas que eu já me acostumei Demais com o Freightliner E eu adoro Mas uma coisa Crucial Que me fez Escolher o Freightliner Respondendo a todos Que me perguntam Que sempre me fazem Essa pergunta É O custo-benefício Porque como Esse caminhão Que eu estou pagando Eu estou fazendo o lease Esse caminhão Vai ser meu No futuro Eu tenho que pensar Já como empresário Eu tenho que pensar Que quando terminar o lease E toda manutenção Sou eu que vou pagar Sou eu que vou arcar Então o Volvo e o Peterbilt São os mais caros E não tem concessionária De Volvo e Peterbilt Em qualquer canto Entendeu Tem muito mais concessionárias Onde você pode mandar consertar Onde você pode adquirir As peças de Freightliners Entendeu Então eu já trabalhei Em duas grandes empresas Que foi a Warner E a U.S. Express A U.S. Express Deve ser A segunda maior empresa De transporte dos Estados Unidos E a Warner Deve estar entre as dez maiores Dos Estados Unidos Então falando também Com mecânicos Perguntando deles Sobre essas questões Porque desde que eu tirei Meu CDL Eu sempre vistei meu caminhão Então eu sempre Fazia essas perguntas Para motoristas Mais antigos Para mecânicos Freightliner Tem muitas concessionárias É muito mais fácil De você fazer a manutenção Encontrar um local Para manutenção Encontrar um local Para você comprar a peça E a manutenção E a peça São muito mais barato Do que qualquer outra Marca de caminhão Principalmente Volvo e Peterbilt Esses dois São os mais caros Tanto peça Quanto manutenção Isso que o mecânico Me falaram Tanto na Warner Quanto na U.S. Express Então Como você pensa No business Você pensando Como um empresário Quanto mais tempo Que o seu Caminhão Fica parado É dinheiro Que você perde E por que Eu vou pagar Duas, três vezes O dobro O triplo Na manutenção Numa peça Até para encontrar A peça Esperar A peça chegar Porque eu tenho Um Volvo Porque eu tenho Um Pirabil Entendeu Então Por isso Eu preferi O custo-benefício Eu preferi O Freightliner Porque se você Parar para pensar A peça mais importante Quando você é motorista Nos Estados Unidos E também Em qualquer parte do mundo A peça mais importante A ferramenta mais importante Do seu trabalho Em primeiro lugar É você Você tem que estar bem Tem que estar descansado Para trabalhar Atento Para trabalhar Estar saudável Para você Começar seu dia E trabalhar E dirigir E enfrentar esse trânsito No seu dia a dia E a segunda ferramenta Mais importante É o seu caminhão Entendeu Então Você precisa Do seu caminhão Para você fazer dinheiro O seu caminhão Precisa estar Dentro da lei O seu caminhão Precisa estar Com as luzes funcionando Então Quer dizer O óleo do motor O líquido Do radiador Então Você tem que fazer sempre Você tem que estar Com a manutenção Do seu caminhão Em dia Se por exemplo Se dissessem Não Mas a longevidade De um Volvo E do Peerobild É de sei lá 50 anos E o no Freedline É de 20 Aí sim Eu poderia Porra É verdade Com a longevidade Ele não quebra O Volvo Peerobild Não quebra E tal Eles tem uma longevidade Muito maior Que do Freedline Aí seria de se pensar Tipo Na longa Caminhada Longo prazo É melhor O Peerobild É o Volvo Mas não é verdade A longevidade Do seu caminhão Isso ele vai quebrar Ou não É O que vai Ser o ponto crucial Isso daí É a manutenção Você cuida bem Do seu caminhão Você faz a manutenção Preventiva Você faz a sua inspeção É A sua pre-trip A sua post-trip Que a gente tem que fazer Todo caminhão Aqui nos Estados Unidos Tem que fazer Que é a inspeção Antes da viagem E a inspeção Depois da viagem Você faz Você checa A correia Do seu motor Você checa O óleo Do seu motor Você checa Se você tem vazamento E os pneus As suas correias A fiação Você checa isso Todo dia De repente A pessoa não está nem aí Aí depois vai querer Colocar a culpa na marca Não tem cabimento Um negócio desse Não é verdade Então A longevidade Vai quebrar Lógico que pode ter Um defeito de fábrica Lógico que pode ter Um recall Mas Alguém é mãe de nada Para saber Para dizer Não Isso aqui Esse caminhão Esse modelo E tal Vai ter recall Vai ter mais de um recall Não sei o que Não dá para saber isso Então Não dá para você Colocar isso na balança Na hora de adquirir um caminhão Então Para mim Foi esse o ponto crucial De ter escolhido Freightliner E também porque Eu acho A partir do 2018 Eu não queria pegar Abaixo do 2018 Porque A diferença Ia ser Ia ser bacana De valores Mas Eu não queria pegar Abaixo do 2018 Pelo design A partir do 2018 Eles notaram O design Do Freightliner Está muito bonito E Eu não queria Por isso Eu não queria pegar Um 2017 Ia ser bom Por causa do valor Mas Quer ser mais barato Mas eu queria pegar A partir do 2018 E aí eu peguei Esse 2019 A cor Eu não pude escolher Você não pode escolher A cor Porque Aquele negócio Eles compram Um caminhão De atacado Eles compram Um caminhão De carrada Então Se você quer Freightliner Se você escolher Freightliner Todos vão ser Esse tom De azul Se eu não me engano Os Peterbilt Eles eram Laranja Acho que estavam lá Da empresa Então vai ser Laranja Se você escolher O Peterbilt Entendeu Então foi Essa razão Que eu escolhi O Freightliner Estou adorando Eu já tinha Dirigido 2018 Não tinha Dirigido 2019 Mas São pouquíssimas As As modificações E Essa Essa é a Pergunta Principal Mas Eu lembro Outra pergunta Que me fizeram Me falaram Que me perguntaram Tinha pouco Já escondi Por que Eu escolhi O Freightliner Estão me pedindo Para fazer o vídeo Explicando Sobre o Lease Flexível Vieram Ah é Vieram me perguntar Sobre isso Como é que era Isso e tal Pagar por milha O seu livro E tal Eu ainda vou fazer Eu estou esperando Ter mais Tempo Com a empresa Essa sexta-feira Eu já faço Um mês De lixo Eu faço um mês Aqui na RTI E vou logo adiantando Que eu não tenho Do que reclamar Estou tendo Uma relação Muito boa Com a minha gerente É uma mulher A Laura Hester Estou tendo Uma relação Muito boa Com ela Ela está Ela está Me arrumando Bastante Voltando aqui Agora O celular Com a minha gerente Com a minha gerente Com a minha gerente Com a minha gerente E tal Respondendo a pergunta Do Lease Com a milha Que também foi me perguntado A gente tem o Lease Com a milha Você só paga A parcela Do seu caminhão Baseado na milha Que você não tem Uma parcela fixa Só que Por exemplo Você Você escolhe pagar Por milha Flexível Aí você Ah é flexível Se eu não rodar Nenhuma milha Na semana Eu não pago nada Realmente Você não paga A parcela Do seu caminhão Se você Não trabalhar Naquela semana Mas se você Lógico Ficar fazendo isso E você Atrasar Você Ficar com Três pagamentos Atrasados Passar aqui Por esse túnel Eles vão te empurrar Através de contrato De uma cláusula No contrato Eles vão te empurrar Com o Lease Fix Você não vai poder Continuar No Lease Flexível Aí você vai ter Que passar Seis meses Com o Fix Aí se você quiser Mudar pro Flexível De novo Você pode E eu tô fazendo Flexível Por exemplo Eu comecei no Flexível Se eu quiser Passar pro Fix Eu tenho que esperar Seis meses E aí eu vou No Pro Fix Ou seja Você sempre tem a opção De passar De um pro outro Em seis meses É Aí como eu falei Deixar isso bem claro Eles estão preparados Pra Com esse tipo De gente espertinha Achar que vai fazer O Flexível E que vai trabalhar Como quer Vai pagar Só as milhas Lá E tal Se você fizer Ficar fazendo Isso Eles vão te Com o Rapo Fixo Se você é um besta Entendeu Ah Vou pagar Meu caminhão Em dez anos Então nem aí Vou trabalhar Só de ciclo de pesa Entendeu E eu continuo Na Pensilvânia Agora são Onze Dezoito Ah E hoje tem Mingão Pra quem não sabe Eu sou muito Flamingista Hoje tem Mingão Nas quartas de final Deventadores Da América Como Como eu vou parar Já já Daqui a uma hora E pouco eu vou parar E eu só vou Recomeçar a trabalhar Hoje Às vinte e três horas Então vai dar pra me Assistir o jogo Tranquilo Que mais Perguntas Que eu tenho me feito Eu acho que foi Basicamente isso Eu vou continuar Uma coisa que também Quem quiser Entra em contato Muita gente Tá entrando Em contato No caso Do Lise Que eu tô fazendo E informações Muita gente Tô encontrando Muita gente Que já tá Aqui nos Estados Unidos Que também Quer fazer o Lise Quer ter seu próprio caminhão E quer aproveitar E tirar essas dúvidas Comigo Então a melhor maneira De pessoa Você entrar em contato Comigo É através do Instagram Adiciona lá no Instagram É o mesmo nome Do canal Do YouTube Amazônia USA Acha lá no Instagram Amazônia USA Me adiciona E aí vai lá no direct E pode fazer as perguntas Que vocês tiverem dúvidas Entendeu E quem vier por aqui Já teve Já tiveram duas pessoas Apesar do meu canal Ainda ser pequeno Né E tal Já tiveram duas pessoas Que depois de assistir Que a gente vieram Que a gente vieram para os Estados Unidos E agradeceram as informações Então cara Isso é sensacional Isso é É uma das maiores razões De eu fazer Esses vídeos É essa interação Entre eu saber Que eu tô podendo Ver por distante Sem conhecer ninguém E poder ajudar Com informações Úteis Sobre trabalho Aqui Principalmente Sobre o trabalho Do caminhão Né E falar que Essas paradas Que tem assessoria Aqui nos Estados Unidos Que a LECRA Faça assessoria De graça Você chegando aqui Em Ohio Você estando aqui Dentro dos Estados Unidos Se você tiver tempo É difícil vocês virem aqui Para alguém vir aqui Para Ohio Né Mas se vier Cara Só é marcar Fala comigo Com antecedência A gente marca Você pode trazer Um caderno Lotado de perguntas Precisar abrir Conto em banco Precisar fazer Plano de celular Esse negócio todo Cara Eu acho que de graça Não tem por que Ficar pagando Essas assessorias Entendeu É E se você fala inglês Se você tiver um inglês bacana Você não precisa de ninguém Gente De ninguém Essa história de assessoria É só para quem É muito preguiçoso Ou também Quem não fala Nada de inglês Eu sei Existe gente De todo tipo Então tem gente Que prefere pagar Não tem nada contra As pessoas fazem Se quiserem Só que eu sei Que também Que muita gente Vem para cá Com o dinheiro contado E gasta Vai pagar Essas assessorias Sendo que você Não precisa Tá Você não precisa A não ser que você Não tenha nada Realmente de inglês Porque tem tudo Na internet De graça Você procura Ah eu quero saber Onde comprar Copa barata Nos Estados Unidos É Goodwill É Drift Store Entendeu Aí você vai no Google Drift Store Goodwill Mais próxima de mim E aí você vai achar Entendeu Você não vai precisar De ninguém Para te dizer Onde é a loja Se não pode precisar De alguém Que já tem a carro Para te levar lá Primeira vez E tudo mais Isso daí É como eu falei Cada coisa do seu jeito Se você quiser pagar Fazer assessoria Como você faz Não tenho nada contra Cada qual Faz o que quiser Da sua vida E para os amigos Que são do norte Cara Vem para cá Eu não compro nada Para assessoria Mas se você puder trazer Farinha do Arini Farinha amarela Do Arini Tucumã Paré Açaí Cara Traga aí E não precisa Ficar preocupado Que o Mago Entendeu Quem não é do norte Provavelmente Não entendeu Nada do que eu falei Não sabe o que é varé Não sabe o que é turmã Não sabe o que É Como é de tapioca Entendeu Farinha do Arini Essas pessoas Eu sei que vocês De outros estados Vocês não sabem Que isso aí São coisas típicas Do norte Mas quem está no norte Sabe muito bem O que eu estou falando Então se puder Trazer aí Sabe 10 quilos Fazendo Arini Amarela Bastante Tucumã Paré Travegar aí Que vocês terem Bem recompensado Eu pagarei Sem problema Então era isso Que eu tinha Para falar Eram essas perguntas E o principal Por que eu escolhi Esse caminhão Depois quando eu parar Eu posso mostrar Que eu parei Para finalizar o vídeo Lá no É um restaurante Que eu já fui Como eu falei Eu já fui Nesse local Nessa cidade de York Para fazer entrega Nesse local E eu sempre paro Num restaurante Tem um restaurante E uma pizzaria E lá tem Onde tomar banho Claro Tudo pago Onde tomar banho Onde lavar roupa E tudo mais E é lá Que eu sempre fico Quando eu vou fazer Emprega Nesse local Até da hora Do É bem perto Mesmo assim É cinco minutos Da entrega Então eu sempre paro Lá E aí depois Eu posso dar uma filmada Lá para vocês Também Faltou até mais Gostar para vocês Mais paisagens Aqui Da 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 Pistaklone Já é O terceiro túnel Que eu vou Passar aqui Essa paisagem Bonita É excelente Esses tubos Porque Eu ainda não tenho Ela sumida De novo De gargantesca Que marca o diesel Se eu não agradeço Eles Fazerem Esses tubos Tandes de Malta É a segunda vez Que eu vou entregar Nesse local Nessa cidade Não lembrava Que já É o Doutor Vocês podem ver Nas faixas No meio Da pista Elas são Contínas É a mesma lei No Brasil Faixa contínua Você não pode Prozar Ou seja Em comum A gente não pode Trocar de faixa Então Normalmente O caminho Fica na direita E carro na esquerda E lá Eu acho Que é na segunda A saída Do segundo Quando é uma curva Fechada Mais fechada Então tem que ter cuidado Lá na saída Do segundo Quando é a curva Dela saída Do segundo É bem fechada Tem que ter cuidado Que descida Se a gente vier carregada Olha Eu não entrava Dessa Sai do Sai do Uma montanha É isso aí Que legal Isso aqui é a Blue Mountain Agora Uma montanha Vamos lá. 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 Todo mundo até o próximo vídeo. Falou. Vamos lá. Vamos lá.